E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez será das adagas do Legolas. E essas adagas foram usadas nos filmes de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis em cenas muito legais e de muita ação. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Chegou aqui em bolsão mais uma caixa maravilhosa enviada por quem? Claro que pela tenda medieval, né? Contendo as adagas que pertenceram a Legolas Verde Folha, nosso querido elfo da Sociedade do Anel. E eu já quero te avisar pra você ficar até o final do vídeo porque eu tenho mais um cupom de desconto pra você. Essas duas lâminas aparecem nos filmes de O Hobbit e O Senhor dos Anéis e foram usadas por Legolas em cenas icônicas de ação. Em O Hobbit, o elfo usou muito essas adagas. Ele enfrentou o Orc Borg com essas lâminas. Eu acredito que vocês vão curtir demais essas adagas. Sem mais demora, vamos ao unboxing. Mais uma caixa preciosa aqui da tenda medieval. Essa caixa tá bem diferente aqui. Dessa vez eu consegui enquadrar porque a caixa é bem menor, né? Não são espadas, são adagas. Então vamos conferir sem mais demora. Agora eu vou tentar abrir rapidamente aqui, tirar esse papel pardo, que ele é tão bem colocado que até pra rasgar ele aqui não é fácil não. Tem que ter... Eu peguei as manhas aqui de rasgar com estilete, né? Mas já sofri. Pra tirar esse papel pardo aqui não foi fácil não. Só uma coisa que eu notei, vou mostrar pra vocês. Essa minha caixa aqui e essa edição que me enviaram, ela veio com um brinde, tá? Então eu consegui abrir aqui rapidamente pra vocês. Só preciso checar aqui na parte de trás. Veio aqui, ó, escrito brinde. Então vou dar uma olhada. Vamos ver o que que é. Pronto. Vou tirar essa parte aqui. Vamos ver o brinde. Vou usar a tesoura aqui pra ser mais rápido. Unboxing Express. Vamos ver. Olha só, são os chaveiros da tenda medieval. Que maravilha. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Eles tinham me enviado brinde antes. Outros chaveiros legais também. Só que eu não consegui mostrar porque não veio igual essa vez. Dessa vez que veio grudado, né? Na própria caixa. Olha que coisa maravilhosa. Um mimo pra tu. Um mimo pra tu. Que legal. Brigadão aí, ó. O chaveiro. Vou abrir esse daqui dourado pra vocês verem fora do plastiquinho, né? Muito bacana. A tenda medieval. Tem um símbolo deles aqui. O logo, né? E esse logo com... Tem uma espada aqui. Deixa eu já pegar aqui. Vou mostrar o que veio da outra vez. E eu acabei não mostrando nos outros unboxings. Aqui. Na verdade foram dois. Esse daqui. Que é a espada da tenda medieval mesmo, né? O logo deles. Faz parte do logo. Ficou bem legal essa réplica aqui. Muito linda. E também tem o chaveiro de Narsil. A espada que foi quebrada aqui, ó. Olha que maravilha. Muito bonito, né? Então, são brindes aí maravilhosos. Obrigadão aí. Então, vamos continuar esse unboxing surreal. Deixa eu ver se eu tô do lado certo. Tá aqui, ó. Abra aqui. Bora ver, galera. Bora ver. Deixa eu enquadrar melhor. Só cortar aqui. Toma cuidado pra não rasgar nada. Não cortar nada lá dentro. Pronto. Deixa eu ver se tá certo aqui. Nossa. Cada unboxing, uma surpresa agradável, viu? Porque que maravilha, galera. Olha isso. Esse tecido impressionando mais uma vez. Outra cor diferente. Olha. Cores eles têm, hein? Eu não conhecia tudo isso de cor, não. De tecido. Cada vez em uma cor diferente e surpreendente. Estão aqui as adagas do Legolas. Olha que coisa maravilhosa. Tá com dó de tirar dessa montagem aqui que ficou muito linda. Já tem aqui de fundo. Vocês podem ver o suporte. Bem. Aqui o cartãozinho da tenda medieval, né? E agora ele tá todo metálico, né? Tudo brilhante. Maravilhoso. Aquele panfletinho com as informações, os cuidados. Para com a espada e o liquidozinho, né? Também de aço inoxidável. Como eu sempre gosto de falar. Porque vira e mexe aparece alguém perguntando aí. Ah, do que que é esse metal aí da espada? Esse aço da espada. Aço inoxidável. Vamos tirar uma por uma aqui. E mostrar. Mostrando aqui que a ponta vem protegida. Já vou tirar para vocês verem. Que lâmina maravilhosa. Olha só esse cabo dessa espada. Na verdade, dessa daga. Tem aqui o pomo. Lembra bastante a espada. Pelo menos aqui a parte do cabo. Alguns detalhes assim. A espada da Arwen. Deixando nos comentários aí. Se vocês também acham que lembra. Quase que uma mena espada da Arwen, né? Tem aqui na lâmina alguns desenhos, né? Bem bonitos. Em dourado. Olha só. Nossa pegada é muito boa. Muito legal, viu? Pode brincar aí, né? Um pouquinho. Lutar um pouquinho aí. Mas lembrando que é só para enfeite, tá? Não vem afiado nem nada. Vamos pegar outra aqui também. Mesmo esquema. Então igualzinho. E só pegar aqui o suporte. Ah, não queria desmontar não. Tá tão bonito. O suporte aqui. Cada suporte vem com símbolo diferente. Vem com desenho diferente. Esse só precisa de um furo. E temos aqui algumas coisas para encaixar no suporte. Para poder essas espadas ficarem. Se não me engano elas ficam cruzadas, né? Acredito que aqui atrás. Nós temos além da proteção. Nós temos os parafusos. Esse tipo de coisa, né? Dá uma olhada aqui, ó. É isso mesmo. Nós temos aqui os parafusos. Eles são tipo em L, né? Poder segurar. E temos esse suportezinho para encaixar no meio do suporte principal. Aqui, ó. Encaixa manualmente mesmo. Para as espadas cruzarem. Os outros dois. A gente coloca aqui. Vem o parafuso também para a parede. E uma bucha, né? Já vem tudo pronto. Não tem erro. E aqui nós temos as duas adagas do Légolas. Olha que coisa maravilhosa. Demais. Olha só que adagas lindas com detalhes preciosos. A tenda medieval mantendo o alto padrão. E como vocês sabem, a tenda medieval tem em seu catálogo praticamente todas as lâminas dos filmes de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Além de muitos outros itens temáticos e medievais. A loja contém itens com muitos descontos. Inclusive, essas adagas do Légolas já estão com descontão. E você ainda ganha mais 5% se pagar no Pix. E ainda tem mais. A tenda medieval liberou um cupom de 10% de desconto em toda a loja com apenas 30 dias de validade a partir da postagem desse vídeo. Então corra, utilize o cupom BOLSEIRO e garanta mais 10% de desconto. Como eu costumo dizer, é muito desconto mesmo. Tem o desconto padrão da loja, mais 5% para pagamento à vista e mais 10% do cupom BOLSEIRO. E também, como eu já disse nos vídeos anteriores, pode pesquisar na internet e vocês não vão achar um valor mais baixo do que esse. Ah, e se você quiser parcelar, eles parcelam em até 12 vezes sem juros. Os links da tenda medieval estão na descrição. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixem nos comentários o que vocês acharam dessas adagas. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.